SOS São Paulo, um dos bairros mais tradicionais da capital paulista, vive dias de preocupação e medo. A Moca, de origem italiana, responsável por belas festas e gastronomia de primeira, agora tem de conviver com usuários e traficantes de drogas. A reportagem é de Daniel Lian. SOS São Paulo São Paulo pede socorro. Um dos mais tradicionais bairros da capital paulista está sofrendo com uma transformação inesperada. Uma denúncia enviada à Jovem Pan News por um morador da Moca, o e-mail sos.jovempan.com.br, mostra o desespero de quem assiste a deterioração do bairro com a instalação de uma espécie de cracolândia. Essa senhora revela que os moradores praticamente perderam o direito de ir e ver. Com a dispersão da Cracolândia na região central, muitos moradores de rua e usuários de drogas se espalham por outras localidades. Barracas foram instaladas invadindo calçadas e ruas importantes como a doutor Guilherme Ellis e doutor Siqueira Cardoso, muito utilizadas para acesso à Avenida Radial Leste. Tudo a poucos metros da subprefeitura, localizada na rua Taquari e do oitavo distrito policial na rua Sapucaia. O consumo de entorpecentes é indiscriminado. O tráfico age livremente, como constatou o produtor especial Luiz Guerra. Conta a pedra aí, filho? 5 reais. 5? Não, né, Cracolândia? É caro lá, bagulho, né? Não, mas o tempo é boa, de qualidade. Oi? Não vem de qualidade? Ah, só isso. 5 reais. 5 reais, a pedra é boa. Verdade? Dá para ficar lá, legal. Cuidado. Esse bom não era droga, não era droga. Será bom não era droga? Brigas são constantes. Isso provoca medo por parte daqueles que precisam chegar em casa, no trabalho ou no local de estudo. A MOCA abriga muitas linhas de transporte, faculdades e escolas. Esse novo cenário atrapalha os estabelecimentos, como relata esse comerciante. É, e aí você sabe, né? Vem droga, vem roubo, vem tudo, né? É complicado. Essa é a dura realidade da MOCA. Enquanto a segurança está indo por água abaixo, a criminalidade ganha espaço. Minha filha deixava o carro dela ali do lado daquele pé de manga ali. E umas oito horas da noite estouraram o vidro e levaram bateria. Aí o vizinho lá de casa também deixou o carro, porque não tinha espaço para todo. E quando ele levantou para ligar o carro, cadê? Tinha levado. É, porque eles roubam para... Porque eles entram em desespero, né? É, a abstinência, né? É uma coisa que a gente não... A gente vê, a gente não acredita no que está acontecendo, né? É. Muita sorte. Falhou, né? Cadê nossas autoridades? Nossos microfones esperam respostas. Eu vou roubar do cabelo, não vou fazer nada a sério. Vou parar aqui. Despejo o pé. SOS São Paulo.